Música Hoje eu resolvi ensinar o meu primo noob a jogar Playstation 3 Foi muito maneiro Foi um desastre Se afasta, se afasta Calma, galera Não, no jogo, seu HP tá baixo, se afasta Que HP? Seu sangue Cadê meu sangue? Ali, aquele circulozinho ali Ah, eu achei que aquilo era o reloginho do jogo Muda o build pra aumentar a skill, vai Pera aí, eu não entendi 80% do que você falou Entra no Awakening, então Como é que é? Entra no Awakening, teu HP tá baixo, entra no Awakening Pera aí, o que que eu faço? Entra logo! Olha o botão que eu aperto X bolinha, R1, L1, direito do analógico Não! No meu ouvido, pô! Acho que ainda dá pra recuperar Ele disse que foi um desastre Ele se surpreendeu porque eu disse que foi um desastre Sei que desastre Joguei direitinho Até passei de fase Voltei Opa, outra fase Viu como eu não jogo tão mal? Eu troquei de jogo Cara, eu gosto de videogame Tá bom, eu gosto mesmo E sei jogar Até criança sabe É videogame Acontece que ele se acha o sabichão Aí acha que sabe demais e tal Só porque ele fala umas palavras lá que eu não entendo Mas é qualquer coisa Ué, ele não disse que ele entende 80% do que eu falo? Eu disse aquela hora Não no geral Claro, porque no geral ele não entende 90% né? Ah tá, e ele é o bonzão né? Sou Valeu, valeu Ele é o bonzão Ele acha que ele é quem? É o Guilherme Gamer? Tipo isso Tá, mas eu entendo muito de videogame sim É, entende Ó, preste atenção que esse jogo é complexo Inclusive vou até te explicar a história Que senão você vai viajar e não vai entender nada É, o bicho do mal Ele, ele sequestrou a rainha E, não, velho Ele sequestrou a filha Ele sequestrou a filha da rainha A princesa É, e o Mario agora O Mario é aquele ali ó O Mario tá, viu? Viu aquele canadorzinho ali Isso, vermelhinho ali O Mario tá indo salvar a princesa Você tá prestando atenção? Pô, relaxa Vai indo que eu vou seguir no ritmo Vai ficar boiando não né? Não, não, não Pronto, tá bom É, ó Ali é também O mundo foi invadido também por anões Que foram transformados em cogumelos falantes Cogumelos falantes Cogumelos falantes Tá vendo, tá falando Tem um balãozinho ali É porque ele tá falando E tem também aquelas tartarugas assassinas E elas matam a gente como? São assassinas São assassinas Elas jogam o casco delas em cima da gente Aquela ali tem o casco verde Ela joga o casco verde e vai pra frente Tem umas também que tem o casco vermelho Eu nunca vi tartaruga de casco vermelho Mas tem aí no jogo Uma, deve ter né No mundo assim Pra eles terem se inspirados Elas jogam o casco vermelho E aí ele faz o shhh Pegue a gente assim Persecma Pera aí Eu tô confundindo Não, é isso mesmo É o jogo do Mario Deve ser numa fase Que ele tira a carteira de motorista E aquele ali, quem é? Aquele ali Que você tá jogando É o Mario verde Você me surpreendeu agora, cara Nossa Depois dessa Tá vendo? Eu entendo tudo de jogo Eu te falei Tudo, tudo Jogar um multiplayer agora? Bora Que jogo é esse? Fala aí pessoal Eu sou o Guilherme E eu sou o Bruno E a gente tá aqui pra dizer Que esperamos que vocês tenham gostado Não esquece de dar joinha também Se você gostou É, também favorita né Pra dar uma força Exatamente E você também pode clicar na tela E assistir o primeiro episódio E também o segundo Tá aparecendo na tela Em algum lugar E também os erros de gravação Que tão bem legais Porque tem bastante erro É isso aí E a gente espera vocês No próximo episódio De Nerd e Nube Valeu Tchau Tchau Tá me imitando? Tchau